Enoque Hebreu ou Terceiro Enoque, oi? Três, então, oi? Ah, tudo bem, sem problema, é que a máscara não deu para eu entender, desculpa. Então, Enoque Hebreu ou Terceiro Enoque, esse livro não é uma obra antiga, conforme o são Primeiro e Segundo Enoque. De fato, o livro pertence à literatura mística do judaísmo da Era Medieval, ou seja, Idade Média. Contém 48 capítulos que falam sobre a ascensão do Rabino Israel, a fim de receber uma série de revelações. O agente dessas revelações foi o anjo Metatron, que é o mesmo Enoque, já na vida eterna. Uma doutrina comum das obras pseudepígrafas é que o maior grau de glorificação humana é tornar-se a alma um ser angelical. Isso, aparentemente, é refletido em Lucas 20, versículo 36, onde Jesus diz que os homens tornassem semelhante aos anjos. É bom lembrar que semelhante não é o mesmo, né? E isso já seria uma elevada glória. Mas o Novo Testamento ensina-nos que o nosso destino é compartilhar da imagem do próprio Filho de Deus. Romanos 8, 29. Mediante a operação transformadora do Espírito, mediante muitos estágios de gradação, segundo os Coríntios, capítulo 3, versículo 18, de tal modo que chegaremos a compartilhar da própria natureza divina. Colossenses, capítulo 2, versículo 10, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Ver o artigo geral sobre a salvação e também sobre a transformação segundo a imagem do Filho. Isso é uma sugestão dele sobre você pesquisar na enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Norman Champlin. Beleza? Nesse caso, vamos continuar aqui. Deixa eu ver... Esse livro, evidentemente, incorpora materiais provenientes de tão cedo quanto o século IV d.C. E é citado no Talmud, Beracote VII. Entretanto, a sua parte principal é de proveniência bastante tardia. Utiliza-se de I e II Enoque como fontes e também incorporado algum material proveniente da literatura mandiana. Há um encontro com o Enoque no sétimo céu. Lembrei de Léo Jaime. Se ela quiser chegar ao sétimo céu, vai ter que subir de degrau em degrau. Mas vamos lá. É, esqueci. Vocês não têm idade pra conhecer Léo Jaime, né? Ele era amado. E nesse caso aqui, a respeito do... Você vai de carro pra escola. Eu me sinto só. É, tô velho. Então, nesse caso... Você lembra? Então, deve ter escutado os pais, né? Porque se é novo, né? Ou tem cara. Tem isso também, né? Tem isso também. É verdade. Então, nem todo mundo é conservado como o Júlio César. Seguindo... Oi? É, mas na Malha Sandy já tava meio velho já, né? É, já tava. Aí, nesse caso, vindo pra cá, há um encontro com o Enoque no sétimo céu, aparentemente o mais elevado desse livro. Lembra? No outro era dez. Meção sete. Olha aí. Ah, é. Olha quanto céu, minha gente. E, aqui, a gente percebe, né, que... É, é... Oi? Ah, é bobeira de novo? Não, então tá beleza. Tá pensando alto. Tá pensando alto? Então, a gente percebe, né, que, assim, sétimo céu, o nível mais elevado do livro, ao passo que, segundo Enoque, citou a presença de Deus no décimo céu. As discussões de Enoque sobre a vida de Adão e sobre a sua própria vida refletem os conceitos de segundo Enoque e podem ser tido, e podem ter tido uma origem hebreia. O livro é atribuído ao rabino Ismael, uma proeminente figura, durante a rebelião de Bacorba. Este foi líder da revolta dos judeus contra Adriano, imperador romano, entre 132 e 135 d.C., e que alguns de seus contemporâneos disseram ser o Messias, um título que ele aceitou. Ele desfechou uma longa e corajosa batalha, mas que, no fim, mostrou ser inútil. Morreu Ismael, morreu durante a batalha de Betar, em 135 d.C. O rabino Ismael foi uma personagem histórica genuína, embora seja impossível que ele tenha sido o autor de Terceiro Enoque. Esse livro acha-se preservado principalmente em um manuscrito pertencente à Biblioteca Boldleyana, em Oxford, Inglaterra, publicado por Hugo Odeberti em 1928. Beleza? Então, vamos fechar aqui o ciclo de Enoque.